Agora o nosso assunto é o caso Neymar porque tem novidade, gente. O advogado de Nájila Andrade abandonou o caso. Segundo Danilo Garcia, a modelo não apresentou todas as provas contra Neymar. E essa história tem mais uma outra novidade. O porteiro do prédio onde Nájila mora fez um boletim de ocorrência contra ela. Ele disse que foi ameaçado. O advogado Danilo Garcia de Andrade, que defendia Nájila Trindade, disse ontem à noite que desistiu do caso porque a modelo não apresentou as provas que afirmou ter contra Neymar. Entre essas provas, uma gravação completa da conversa entre ela e o jogador num hotel em Paris. No vídeo completo, segundo Nájila, haveria elementos que comprovariam que Neymar a agrediu. Essa gravação, de acordo com a modelo, estava em um tablet que foi furtado do apartamento dela em São Paulo. Nájila alegou que não registrou o boletim de ocorrência porque não sabe ao certo o que foi levado. Só deu falta do tablet, de um relógio e de uma quantia em dinheiro que estava numa bolsa. Policiais especializados analisaram as marcas na porta do apartamento de Nájila e só encontraram impressões digitais dela e da empregada. A advogada de Neymar também veio à delegacia. Ao sair, Maíra Fernandes disse que ainda não há uma data para o depoimento do atleta. Pretendemos propor uma data, horário, ver o melhor agendamento de acordo com a delegada. E o Neymar está à absoluta disposição e tem todo interesse em vir aqui prestar os esclarecimentos devidos. O porteiro do prédio onde mora Nájila Trindade Mendes de Souza registrou um boletim de ocorrência contra a modelo nesta segunda-feira. Segundo o depoimento, ao qual a TV Globo teve acesso, o porteiro veio à delegacia por ter sido ameaçado e se sentir coagido pela modelo. Segundo o porteiro, Nájila teria dito a ele, abre aspas, Sua conversa é comigo. Você falou com todo mundo, menos comigo, que sou a dona do apartamento. Tô aqui com meu irmão e com uma galera e você sabe o que é, vai ser melhor pra você. Fecha aspas. O porteiro pediu à polícia medidas de proteção para garantir sua integridade física.